Bom dia meninos, estamos de volta para mais um IDR Resolve. Vamos lá matar mais aquela questão, vamos dar uma olhada aqui. Gente, essa questão aqui fala sobre o assunto de misturas, tá? Então prestem atenção aqui no enunciado. A solda macia ou solda branca é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo em variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em forma de fios, com a liga de estanho e chumbo de proporção de 60 para 40, a qual possui um ponto de fusão igual a 183 graus Celsius, tá? Então prestem bem atenção. Nós já falamos sobre mistura e ele está falando sobre uma mistura que tem essa proporção, mas nessa mistura eles têm o quê? Um ponto de fusão somente, são dois metais unidos em uma mistura com apenas um ponto de fusão. Guardo essa informação com vocês. Analisando o gráfico abaixo, que é esse aqui que vocês estão vendo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, galera. A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Gente, a parte das impurezas até pode ser, mas olha só, prestem atenção quando ele fala que a temperatura de ebulição é constante. Vem comigo, dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico é familiar para vocês, porque nós já trabalhamos esse tipo de gráfico em sala. Prestem bem atenção. O que são isso, gente? São as etapas de modificação física da matéria. Nós temos aqui o estado sólido, líquido e o gasoso, respectivamente, representados pela letra AC e E. O que ele falou? Ele falou que a temperatura de ebulição está constante. Prestem atenção nessa linha. Transição do sólido para o líquido é representada pelo B. Então o momento aqui, lembram qual é o nome? Fusão. Então o B representa a fusão e o D representa o quê? A ebulição, que é a transição do líquido para o gasoso. Presta atenção na linha aqui da fusão, só tem uma linha, ou seja, ele tem um ponto de fusão constante que ele definiu ali no enunciado. Agora olha para cima, vocês estão vendo o quê? Duas linhas. Essas duas linhas representam o quê? Dois pontos de ebulição distintos. Então o erro dessa alternativa é dizer que a temperatura de ebulição é constante, não é. Aqui no gráfico você tem o quê? Um e dois, respectivamente, pontos de ebulição. Certo? Então a alternativa A está errada. Vamos para B. O fenômeno que ocorre na região B é a solidificação e há três fases em equilíbrio. Gente, a parte que ele fala de solidificação não está de todo errado. O erro está o quê? Pelo ponto de vista. Olhem para esse vetor bem aqui. A temperatura está o quê? Subindo, certo? Então o ponto de fusão é o mesmo ponto de solidificação. A diferença é o quê? Que o ponto de fusão ocorre quando a temperatura está aumentando e o solidificação ocorre quando ela está diminuindo. Nesse caso nós estamos falando de quê? De fusão. E aqui ele fala que há três fases em equilíbrio. Gente, essa mistura de solda, que é estanho e chumbo, ela é o quê? Ela é homogênea. Você sabe que a característica principal de misturas homogêneas é o quê? Não apresentar fases distintas. Então eles também têm esse erro nas três fases em equilíbrio. Então por conta disso a alternativa B está errada. Vamos para C. A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Maravilhoso! Gente, relembrando lá o que falamos sobre mistura eutética e mistura asiotrópica. Lembra o que eu falei? Esses gráficos representam justamente essa diferença. Uma mistura eutética é uma mistura o quê? Geralmente entre sólidos que vão apresentar um ponto de fusão comum entre os dois. Ou seja, vocês têm um metal, por exemplo, do estanho e do chumbo, que tem o seu próprio ponto de fusão. E o outro metal, que tem o seu próprio difusão distinto. E quando você une os dois em uma mistura, eles criam o mesmo ponto de fusão diferente. Isso é a definição de mistura eutética, lembram? E aí, nesse caso, a próxima alternativa diz o quê? A C está perfeita, tá gente? Então vamos pular para D. A solda é constituída por uma mistura asiotrópica. Nesse caso, a mistura asiotrópica seria o inverso, gente. Como seria o gráfico de uma mistura asiotrópica? Vocês estão vendo aqui que o ponto de ebulição é diferente? A mistura asiotrópica seria basicamente o inverso. Nós teríamos dois pontos de fusão distintos e o mesmo ponto de ebulição para uma mistura entre quê? Entre líquidos, gente. Então gravem isso com vocês. Mistura asiotrópica é uma mistura entre líquidos, que tem o quê? O mesmo ponto de fusão, né? O mesmo ponto de ebulição e pontos de fusão distintos. Perfeito? Então aqui a D está errada porque ele fala de uma mistura asiotrópica e não é o caso dessa mistura aqui que está sendo representada no gráfico. Perfeito? Por que CAE está errada? Na região D da curva, coexistem as fases líquida e gasosa e a temperatura permanece constante. Gente, até a parte de coexistir fase líquida e gasosa até acontece mesmo. Por quê? Nesse intervalo bem aqui, o líquido ainda está presente e gradativamente se transformando em quê? Em gás. Só que o erro daí está em dizer o quê? Que a temperatura permanece constante, gente. Não permanece, ó. Presta atenção aqui nesse vetor. A temperatura está o quê? Subindo. Então ela não permanece constante. Ela está cada vez mais aumentando. Então, gente, para essa alternativa, a C está perfeita. Eu aguardo vocês aí para a gente resolver mais uma questão e até a próxima, tá? Abraço.